Salve, salve Murila Azevedo! Fala pra elas que nós é volante Nós ataca, nós defende Então manda elas ficar de olho no lance Haha Gostosa, gostosa Que não tem principiante Cê gosta, cheirosa E no seu jogo eu sou volante E é foda, nós forga Vou jogar de atacante Tá pensando que eu sou boba Só ficar de olho no lance Abre ela, deixa ela passar Não sei se é princesa, mas eu gamei nela Garçom traz tequila pra ela chapar Mandei um beijo, olha o sorriso dela Olhos claros, dama de preto Sorriso, meigo, vermelho, batom Gata, deixa eu provar do teu beijo Que me falarão que é tudo de bomba E gostosa, gostosa Que não tem principiante Cê gosta, cheirosa E no seu jogo eu sou volante E é foda, nós forga Vou jogar de atacante Tá pensando que eu sou boba Só ficar de olho no lance Abre a luz, deixa ela passar Não sei se é princesa, mas eu gamei nela Garçom traz o uísque pra ele chapar Mandei um beijo, olha o sorriso dele Olhos claros, sorriso meigo Do jeito que eu gosto, estilo mó chavão Gato, deixa eu provar do teu beijo Me falaram que é tudo de bom Gostosa, gostosa Que não tem principiante Cê gosta, cheirosa E no seu jogo eu sou volante É foda, nós forga Vou jogar de atacante Tá pensando que eu sou boba Só ficar de olho no lance Gostosa, gostosa Que não tem principiante Cê gosta, cheirosa E no seu jogo eu sou volante É foda, nós forga Vou jogar de atacante Tá pensando que eu sou boba Só ficar de olho no lance Só ficar de olho no lance Só ficar de olho no lance Tchau, tchau E na Detona Funk São vários lançamentos Murilo Azevedo O mais chave do momento Vazou na internet Explosão no canal Murilo Azevedo Efeito colateral Colateral, colateral Tau, tau, tau